É milho a perder de vista. Montes no meio da rua em frente à prefeitura. O evento reúne famílias inteiras em volta dos milhos, cortando, descascando e ouvindo uma boa moda. Tem de criança a idoso. Todo mundo se envolve. A dona Antônia participa desde o início e trouxe a neta para ajudar também. É um prazer muito enorme de grande vir participar na pomonhada. É uma festivização muito bonita. Sete horas da manhã e já tem dezenas de pessoas descascando e limpando o milho. Agora vamos combinar que essa aqui é a parte mais fácil, né Simone? A parte mais fácil, ou seja, você tirar as palhinhas em duas ou três para ficar mais fácil com os raladores. E é mais fácil, porque para ralar e depois para temperar, aí já fica mais complicado. Olha só, depois de alguns bons minutos, aprovado. Aprovadíssima. A única pausa do dia é o café da manhã promovido pela prefeitura. Uma mesa farta para os voluntários. Mas é isso, depois de comer, volta para o serviço. E tem muito, afinal são cerca de 60 toneladas colhidas na cidade. Uma parceria entre produtores e a prefeitura faz o evento acontecer. O milho foi plantado em dezembro. A colheita aconteceu agora. Deu para encher 11 caminhões. A união dos jesupolinos dá gosto de ver. Um verdadeiro trabalho em equipe. Depois de limpo, o milho é ralado e vai para outro setor. Essa parte aqui é a hora que elas vão lá colocar, encher a pamonha. E tem toda uma técnica. Olha só o que eles inventaram aqui. Na realidade, quem inventou foi você que criou isso aqui. De onde é que você tirou isso? Como eu sei soldar, também sou construtor. Atualmente sou secretário de transporte e infraestrutura. E aí eu resolvi fazer essa invenção. Otimiza o tempo de todo mundo? Com certeza. Cada ideia vai juntando um com a outra e vai acontecendo o que está acontecendo aqui hoje. Trabalha feliz demais, né? É, com certeza. Ainda mais com invenção dessa que arrumaram para vocês aí, mais fácil, né? Quando a gente tem na vasilha é mais difícil. Desse jeito aqui já cai direto no copinho para a gente poder fazer o copinho com a pamonha. Daqui elas seguem para o fogo. Mais um tempinho e são armazenadas. Quentinhas com a fumacinha subindo. Na edição anterior foram 12 mil pamonhas. Este ano a meta subiu para 20 mil. E com o objetivo de entrar no livro dos recordes. Infelizmente não conseguimos a vinda deles aqui, mas nos orientou, né? Outros mecanismos para a gente poder estar acompanhando, para poder receber certificado. É um dia de pamonha de graça para quem vier. E vem gente, viu? Essas seis mulheres vieram pedalando de Jaraguá a 31 quilômetros de Exúpolis. Estou esperando chegar, pamonha? Com certeza, temos caloria para queimar na volta, hein? Vamos voltar os 31 quilômetros de bicicleta. Pedalando, com toda a força, viu? E hoje vocês vieram de bicicleta porque vocês gostam mesmo. E para conhecer tudo isso, né? O que vocês estão achando? Para o Exigiar, estamos amando. Na próxima, estamos juntos. Para o Gesu, Polinos, cada fase desse processo de produção importa. Os moradores gostam de vivenciar todas elas, até a fase final. A de saborear o que fizeram com tanto empenho. E chegou o meu momento também, meu momento de glória. Hoje eles fizeram aqui quatro tipos de pamonha. Tem de sal, de doce, a moda e de ló. Eu gosto de todas. Mas a que tem aqui para eu saborear é a de doce. Vamos ver. Bom demais, né? Não tinha como terminar a reportagem sem experimentar a pamonha da maior pamonhada do mundo. E ó, parabéns, Gesú, Polis. Deliciosa. Música 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 A CIDADE NO BRASIL